Música Música Eu quero ser Santo Aprovado Para servir-te Pronto Eu quero estar Vim para nós Estava muito à frente desse evento E em toda confusão Lá estava envolvido Até que foi preso Ele arruinou seu casamento E o relacionamento com sua filha O juiz o declarou culpado E o condenou a passar o resto Da sua vida na prisão E na prisão ele encontrou Vida, ele achou o perdão Que o Estado não pode dar Que as pessoas não podem dar Simplesmente conheceu O Senhor Jesus Cristo Naquele mesmo dia Mesmo estando atrás das grades Foi liberto de sua própria prisão Hoje, anos depois Ele ainda está numa prisão do Estado Todo dia e toda manhã Ele ministra para homens Que foram esquecidos por homens Mas jamais por Deus Ele então criou o Ministério Esperança e Vida Para trazer o amor de Deus As pessoas que desistiram do mundo E agora em sua nova vida Cristo reconciliou sua relação com a esposa E com sua filha Que hoje nesse ano Eu não vou perdoar o Senhor O Senhor Jesus Cristo reconciliou sua alma O Senhor Jesus Cristo reconciliou sua alma Amém. 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 Amém.